Se você possui um salão de beleza ou trabalha como cabeleireira ou cabeleireiro, vale a pena prestar atenção nesta informação. O Sebrae Mato Grosso está desenvolvendo em Cuiabá um curso que possibilita aumentar a lucratividade nesses locais de trabalho. É o Hair Zaze, uma técnica que reduz o desperdício e promove a sustentabilidade ambiental e também econômica. Tudo por meio de uma fórmula que se toma aí como base o tamanho dos cabelos. Equipamentos diferentes, nunca vistos antes em um salão de beleza. Parece geometria, mas é muito simples. A ferramenta serve para medir o volume, tamanho dos cabelos, o nível do crescimento da raiz. Isso tudo serve para saber a quantidade exata de produtos que deve ser aplicado. Existe até uma tabela. É como se fosse uma receita. A tabela de rendimento vai funcionar depois que você faz o diagnóstico diferenciado. Você mede o tamanho do cabelo, o crescimento da raiz e o volume. E com base nessas informações, eu vou na tabela saber exatamente quanto de produto o cabelo precisa. É praticamente uma receita. É praticamente uma receita. As medidas exatas começam a ser aplicadas no lavatório. Colheres dosadoras de shampoo e creme. O mesmo critério é utilizado para todas as químicas, inclusive tinturas. Em geral, os salões de beleza desperdiçam grandes quantidades de produtos. Isso se traduz em danos aos fios dos cabelos das clientes pelo excesso. Dinheiro indo embora pelo ralo. O lucro dos salões despencando. E com isso, a gente sabe quanto eu vou usar de química no cabelo do cliente, para não impregnar quimicamente o cliente. E também eu sei quanto de resíduo eu vou descartar no meio ambiente. Então isso aqui torna o salão sustentável, o cabelo do cliente mais saudável e o meio ambiente mais protegido. O Sebrae dissemina agora o método intitulado de hair size. As orientações ocorrem em 20 salões da capital. É uma capacitação, porque a gente tem que mostrar para o empresário esse novo conceito. Porque ele está acostumado com o modelo antigo, né? De a cliente sentar ele com o olho que ele imagina que todo o volume daquele cabelo realmente existe. E o método que promete revolucionar os salões de beleza, está fazendo a cabeça de profissão máxima, que já é cabeleireira, há 32 anos. E resolveu reaprender. Está fazendo diferença? Com certeza, muito. A gente fica muito contente e as nossas amigas também ficam muito contente, né? Agora, na prática, em relação a produtos, a economia de produtos, a sustentabilidade e até o lucro do salão. Onde foi que você encontrou o maior diferencial? A economia, né? Porque você vai economizar. E além de você investir com os produtos de primeira qualidade, a pessoa está satisfeita com o trabalho. E o lucro é muito bom. Em ascensão ao mercado da beleza brasileiro, busca profissionais mais qualificados e serviços inovadores. É uma questão de sobrevivência do setor. Hoje o mercado de beleza é o mais competitivo que tem. Quase do seu lado tem dois, três salões. O que vai diferenciar? O seu custo do seu produto, a qualidade do produto e você evitar desperdício. Por ter uma concorrência muito grande, muitos sobrevivem no negócio. Eles tiram o dinheiro da família para aplicar ou ele nem sabe se o negócio está dando realmente lucro ou não. Ganha a beleza dos cabelos, o meio ambiente e a saúde financeira dos salões de beleza.